Augusto Narciso Castro, membro nacional do partido. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? Deixar o presidente Aécio Neves flagrado, gravado, preso e afastado pelo partido, mandar no partido? Pede pra sair, pede pra sair. Se você ficar, você é tão bandido quanto o seu presidente.